Um dos grandes feitos do futebol brasileiro neste começo de 2022 aconteceu no estado de São Paulo, aconteceu na Série 2 do Campeonato Paulista, que foi o acesso do São Bento. Quem acompanhou aquele jogo no dia 9 de abril de 2022, Arena Barueri Oeste-São Bento, com certeza saiu mais apaixonado pelo futebol. Claro, quem é torcedor do Bentão, do São Bento, de Sorocaba, com certeza saiu ainda mais emocionado, mas para nós, amantes da bola, aquilo foi espetacular. Professor Paulo Roberto Santos, técnico do São Bento, é o meu convidado. Professor, já quero começar do final. O que foi esse jogo São Bento e Oeste? No último minuto, aquele gol, antes o gol perdido do Oeste, depois a tranquilidade nos pênaltis. professor, as suas palavras são muito importantes neste momento, para descrever ali no campo qual foi a sensação. Grande abraço, obrigado por estar aqui, Paulo Roberto. Boa tarde, Capreti, boa tarde a todos. Realmente foi um jogo bem atípico, né? Tudo que ocorreu durante a partida, principalmente momentos antes do nosso gol de empate, foram situações comuns no futebol, porém anormais, né? Coisas que a gente sabe que acontecem. Mas eu acho que o principal de tudo foi a tranquilidade, o equilíbrio emocional, porque a nossa equipe foi já para a segunda partida, até por tudo aquilo que ocorreu na primeira partida, né? Uma reação muito importante no segundo tempo, onde nós igualamos o placar e fomos para a decisão com 50% de vantagem para cada lado, tomamos um gol no início do jogo, a equipe se equilibrou emocionalmente, não se perdeu e continuou tentando buscar. Logicamente que nós tentamos algumas alterações também no decorrer da partida e no final do jogo, acho que até por merecimento, nós acabamos conseguindo o gol de empate e depois nas penalidades, realmente, como você colocou, eu fui muito feliz. A equipe teve muita frieza, até porque nós vínhamos trabalhando esse tipo de situação de penalidade desde a semana do primeiro jogo contra o Pinto Piracicaba. Então, o grupo estava bem trabalhado, os goleiros bem trabalhados, os atacantes, meio campistas, zagueiros, laterais também, todos bem trabalhados e a performance de todos eles durante os treinamentos foi muito boa. Então, eu acho que eles conseguiram executar muito bem, até porque eu acho que naquele momento o nosso time estava com o equilíbrio emocional, mas indignado. Professor, isso me chama muito a atenção, né? Eu não quero comparar a realidade, mas eu quero comparar as situações. Por exemplo, na Champions League, o Real Madrid, ele eliminou o Chelsea e o Paris Saint-Germain nas oitavas e quartas de final, com uma situação do equilíbrio emocional prevalecendo muito mais sobre a técnica, sobre a tática. A gente pode colocar uma circunstância ou outra, mas isso me interessa. Como que é o trabalho da semana para chegar no jogo e os seus atletas estarem tão conscientes do que tem que fazer, professor? Porque, claro, você falou, os jogadores estavam bem treinados, sabiam o que tinham que fazer, mas chega na hora da decisão ali, professor, é aquela tomada de decisão em fração de segundo. Como que é o papel do treinador nessa preparação para aparecer essa tranquilidade dentro de campo? A semana de decisão, você praticamente trabalha apenas os detalhes, os ajustes daquilo que possam ocorrer durante a partida. Até porque você já vem trabalhando desde o início do ano, então não tem muito o que se fazer. Você tem que trabalhar mais o emocional, o mental do grupo, pelas situações que vão ocorrer durante uma partida ou duas partidas, numa decisão. É isso que a gente procura trabalhar. O trabalho psicológico, no caso, ele é muito mais importante em jogos decisivos, semana de decisão, do que até o trabalho de campo. É o que a gente procura fazer. Trabalhar bem o mental, trabalhar bem individualmente, em grupo, a cabeça dos atletas, para que eles possam estar bem seguros no momento da partida e que eles possam dominar o emocional o mais rápido possível. Quando é uma decisão, aquela equipe que consegue dominar o emocional o mais rápido possível, ela tem tudo para sair na frente. Paulo Roberto, você é muito identificado com o São Bento, quem está acompanhando pelo vídeo está vendo o seu uniforme. Você acabou de dar um treino em Sorocaba. em que ponto isso te ajuda, professor, esse domínio do ambiente que você tem no São Bento? Você tem acesso em Campeonato Brasileiro ou você tem outro acesso agora em Campeonato Paulista? Dá para ver claramente, acompanhando com um pouquinho de atenção o seu trabalho, que você tem um domínio de tudo que circunda o São Bento, que é absurdo, né? Isso te dá uma eficácia na sua atuação, muito acima da média. Como que é essa relação, professor, e se isso realmente faz a diferença? Um outro treinador, talvez com os mesmos jogadores, tivesse uma liderança diferente? Mas você conhece a imprensa, conhece a torcida, você tem moral, a diretoria te respeita, pode vir presidente e sair presidente, que isso não se abala. Como que é essa relação, professor? Olha, o futebol todos nós conhecemos. Sabemos que é muito difícil se fazer um trabalho a médio e longo prazo sem que você obtenha resultados a curto prazo. Agora, quando você assume uma agremiação onde você foi feliz a nível de resultados, logicamente que a compreensão, a aceitação ao seu trabalho é um pouco maior. Nós sabemos disso. Eu acho que tudo isso aí é fruto daquilo que nós conquistamos dentro do clube, juntamente com a diretoria, com os torcedores, com todos os funcionários do clube. Eu acho que as conquistas nos deram um pouco mais de tranquilidade do que o normal no futebol. E nós viemos também no início nosso aqui, nós tivemos uma grande conquista também no futebol da cidade pelo rival do São Bento, que o Atlético colocava. Então, eu acho que isso aí realmente nos dá uma tranquilidade maior, nos dá uma aceitação maior, nos dá uma credibilidade por parte do torcedor maior, mas nós sabemos que o futebol isso aí não é muito normal, né? Porque o treinador de futebol hoje não tem tempo pra trabalhar, olha aí o Campeonato Brasileiro começou e na primeira rodada treinadores perdendo seus cargos. Então, quando você consegue numa agremiação aquilo que nós conseguimos aqui, a nível de resultados, conseguimos no próprio Rio Claro, né? Você tem, como é que se diz, uma tranquilidade, uma aceitação, volto a repetir, certo? Uma confiabilidade por parte de todos bem maior do que se você estivesse numa outra agremiação. Isso aí é muito importante. Isso é muito importante porque isso aí passa não só pra nós da comissão técnica, como também passa para os atletas. E eu acho que isso aí é muito bom e muito importante. O Paulo, sabe o que me chama a atenção, cara? E aí você pode me confirmar se essa minha impressão é verdadeira. que você gosta de trabalhar na diversidade. Parece que você cresce. Porque assim, Paulo, o São Bento não era apontado como um dos favoritos ao acesso. Se a gente pegar investimento, você não estava com as maiores folhas, com as maiores contratações. Mas parece que você cresce nesse cenário, Paulo. Como que é isso aí, cara? Você gosta de ser o azarão, a zebra? Isso te faz crescer na diversidade? Olha, nós sempre colocamos que até por causa desses itens que você acabou de colocar, estrutura física, alto investimento, maior investimento, menor investimento, nós nunca nos colocamos como uma das equipes favoritas. Nós sempre colocamos que a partir do momento que nós conquistássemos o nosso principal objetivo, que era a partir do início da competição, a classificação entre os oito, que aí nós iríamos nos colocar não entre as favoritas, entre as oito, mas sim entre uma das equipes credenciadas a brigar pelo acesso. E foi isso que nós mentalizamos ao grupo. Agora, nós somos uma das equipes credenciadas, a classificação entre os oito. Então, nós somos credenciados ao acesso. Agora, é lógico que em momentos decisivos, às vezes, eu sempre falo que em momentos decisivos parece que eu não estou sozinho. Tem alguma coisa junto que nos ajuda e muito, né? Eu acho que vem lá de cima de Deus, né? Que coloca a mão no trabalho, abençoa o trabalho, né? E as coisas acabam, até nos momentos de adversidade, acabam se revertendo a nosso favor. Isso aí não foi a primeira vez, nem a segunda. Eu peço a Deus que isso continue dessa forma. Não, a crença é fundamental. Independentemente de qual crença seja, é fundamental para o sucesso. O Paulo, e isso vai impactar no modelo de jogo da sua equipe, né? Essa diversidade, assim, se a gente pegar uma marca sua nesses acessos do São Bento, ou eram times sólidos defensivamente, eram times verticais para atacar, né? Você sempre gostou da linha de quatro, muito bem montada a sua defesa. Isso impacta, então, Paulo? Todo esse cenário que a gente falou, extra-campo, vai aparecer nas quatro linhas, no jeito que você arma as suas equipes, taticamente? Eu acho que sim, eu acho que sim. Nós temos um ou dois modelos de jogo que nós gostamos de utilizar. Eu sempre falo que no futebol não existe o certo e nem o errado. Para mim, o certo é aquilo que deu certo ou que está dando certo. Independentemente de modelo de jogo. Eu acho que isso aí, eu concordo com outras palavras, isso aí acaba fazendo a diferença, assim. Paulo, e se a gente pegar essa campanha agora da 2, em que momento você, assim, tomou corpo mesmo do trabalho? Porque no começo, ele empatou muito, né, Paulo? Tem até umas críticas, pô, esse time não ganha, só empate. O empate é que nem a mentira, tem perna curta, não leva a lugar nenhum. Foi na reta final da primeira fase que você, com essa vivência sua, com essa sua consciência do que acontece mesmo, e de onde dá para chegar, foi ali no final da primeira fase, com a classificação? Olha, veja bem, existem empates e empates. E na grande maioria dos jogos que nós empatamos, o volume de jogo, as situações de gols criadas, foram muitas. A equipe nunca teve um jogo que ela saiu do jogo que perdeu ou empatou, que ela não criou no mínimo três oportunidades de gol. Então, a equipe era uma equipe que ela criava muitas oportunidades, mas que a bola não vinha entrando. Certo? Agora, a partir do momento daquele jogo com o 15 de Piracicaba aqui, não, o 15 de Piracicaba não, eu vou voltar um pouquinho antes. A partir do jogo com o São Caetano, lá em São Caetano, nós vencemos por 3 a 1, e veio depois ali a classificação com o Juventus lá na Moca, e aí aquele jogo importantíssimo, que eu acho que foi o jogo que nos empurrou para o acesso. Aquele jogo contra o 15, um adversário muito difícil, muito difícil, jogando aqui dentro de Sorocaba, nós perdemos um atleta nosso importante com 10, 12 minutos, logo em seguida também eu fui expulso. Então, foi um clima que ele praticamente virou totalmente favorável ao adversário, e desfavorável a nós, mas a equipe conseguiu não perder o foco, não perder a concentração, e mesmo assim jogando quase que dois tempos seguidos, com o homem a menos, fez o gol e conseguiu praticamente administrar o resultado até o final do jogo. Eu acho que a partir dali, aí as coisas começaram a nos mostrar que nós, que tinha alguma coisa boa reservada para o final dessa competição. Porque eu digo final é no final das duas equipes definidas ao acesso para a próxima temporada. Então, ali já começou a mostrar isso para nós, e se confirmou no primeiro jogo. Eu não falo nem o segundo jogo lá contra o 15, que eu acho que foi um jogo que o placar totalmente é anormal, e vai levar a fazer mais 20 anos, 30 anos, nós não vamos ver o 15 de Piracicaba ter uma derrota da maneira que teve contra nós. Aquilo ali é uma situação anormal. Mas o jogo aqui contra o Oeste, o primeiro jogo, também nos mostrou que nós estávamos no caminho certo, que foram os dois gols no primeiro tempo, 2x0 com a Adquassar, e no segundo tempo nós conseguimos reverter, não só a nível de placar, mas a nível de intensidade, de atuação, um jogo que estava praticamente perdido, e que nós iríamos praticamente para a Arena Barueri, no jogo decisivo, praticamente fazer um jogo amistoso. Porque com 2x0, 3x0 para eles, o que poderia acontecer no segundo jogo? Só um milagre. Então, a equipe, ela se ouve muito bem no segundo tempo, e a partir daquele jogo ali, eu acho que só reforçou para nós, que nós estávamos no caminho certo, que no jogo decisivo tinha alguma coisa boa reservada para nós, como aconteceu no resultado final da partida. Esse confronto contra o Oeste, ele é histórico, Paulo. No jogo de ida, 2x0, daí 2x2, e o jogo da volta que a gente citou. Foi a sua conquista mais saborosa, Paulo? Você tem tantos acessos, não só aqui no São Bento, mas em vários clubes do Rio Claro, você marcou época. Por tudo isso, Paulo, foi diferente, cara? Dá um negócio diferente, relembrar tudo isso, apesar de ser recente. Nós tivemos conquistas muito difíceis, muito importantes, no Rio Claro, lá com o Homem Amendo, lá em Jaú, aos 48 do segundo tempo. O próprio Atleta Sorocaba, em Piracicaba, na Copa Paulista, aos 48 do segundo tempo também. Mas essa, para mim, a somatória de tudo, a dificuldade do jogo em si, a dificuldade do jogo em si, tudo que ocorreu, eu acho que essa aí foi a mais difícil. Foi a mais difícil e eu acho que essa aí é uma conquista que ela, como as outras marcaram também, mas essa, ela teve um sabor diferente. E também pelo nosso retorno, né? Nós retornamos ao clube, assumindo o clube na situação que nós assumimos em final de 2013. Uma equipe sem calendário, uma equipe na Série A2 do Campeonato Paulista, sem muitas pretensões, até pela questão financeira do clube naquele momento, mas que, de repente, nós galvamos até a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, nós reassumimos o clube num momento bem parecido, vindo aí de cinco competições que disputou, teve a infelicidade de quatro rebaixamentos em cinco competições, e você poder dar uma satisfação, uma alegria ao torcedor, que eu sei que confiava muito com o nosso retorno, você poder dar essa alegria ao torcedor, e à própria diretoria do clube, logo na primeira competição importante que o clube teria na temporada, que era a Série A2. Então, acho que essa aí, para mim, eu posso colocar hoje, com todo respeito às outras, valorizo muito todas elas, mas essa eu acho que foi a mais importante, é a mais difícil. E os acessos de Campeonato Brasileiro também, para jogar uma Série B, é difícil. Eu tenho um peso muito grande, as conquistas nacionais, eu sempre falo, às vezes eu sou questionado, nós tivemos seis conquistas no Rio Claro, aqui nós tivemos quatro, porém, aqui nós temos duas nacionais. Então, conquistas nacionais, obviamente que ela tem uma dificuldade maior e um peso maior. Então, eu também acho que as quatro conquistas aqui no esporte profissional, ela acaba tendo um peso bem maior devido às conquistas nacionais. Com certeza. Paulo, já para encaminhar para o final da conversa, eu queria pegar uma opinião sua, que para mim é muito relevante, uma situação que me intriga no futebol brasileiro, são os técnicos estrangeiros aqui no Brasil, Paulo. O que você acha disso? Virou moda agora os técnicos portugueses, time grande hoje, quando manda embora o treinador, só pensa em estrangeiro. O que você pensa sobre isso, Paulo? O que eu penso é o seguinte, nós tivemos aí vários treinadores estrangeiros de uns anos para cá, não foram poucos, e se você for ver, dois fizeram grandes trabalhos, dois. Tivemos aí uns dez. Se a gente colocar na ponta do lápis, não foi menos de dez, se não for mais. Acho que aí fez grandes trabalhos. Foram dois competentes, não quer dizer que os outros também não eram competentes, mas o que eu acho, eu vou ser muito franco para você, eu acho que uma parte da nossa imprensa esportiva, ela tem um pouco de responsabilidade com relação a isso. Um pouco de responsabilidade. Não digo todos, mas uma parte. E, logicamente, que o nosso dirigente, que acaba surfando na onda de opiniões que levam a tomar esse tipo de decisão. Às vezes, trazendo até profissionais, que se você for buscar certinho, o próprio país não tem um currículo assim que credencie eles a vir trabalhar no futebol que tem cinco conquistas mundiais. Então, se você analisar direitinho. Então, eu acho que também tem um pouco disso. Também tem um pouco disso. E eu vou voltar um pouco lá atrás. O que eu vejo? Depois dos 7x1 da nossa seleção brasileira, eu acho que imputou-se aí uma certa má vontade por parte de alguns com relação aos treinadores brasileiros, profissionais brasileiros. Ah, o treinador brasileiro tem que se atualizar. Ah, tem que estudar. Será que são só os treinadores brasileiros que têm que se atualizar, que têm que estudar? Eu acho que isso aí cabe para todos os envolvidos no futebol. Dirigentes, profissionais de imprensa, acho que todos têm que se atualizar, têm que se informar um pouco melhor e têm que estudar. e essa carga vem só em cima do treinador, porque só a figura do treinador é que tem que passar por uma reformulação de ideias, fazer cursos, estudar. Então, eu acho que a somatória disso aí, sabe, virou moda no Brasil. Eu acho que com o tempo isso aí vai diminuir, vai diminuir. Nós estamos vendo aí bons profissionais que acabaram de chegar no Brasil que estão tendo dificuldades. Estão tendo dificuldades, as mesmas dificuldades que nós, treinadores brasileiros, também encontramos. Aí eu pergunto a você, será que a paciência está sendo a mesma que se tem com treinadores brasileiros? Eles têm um respaldo maior. Eu acho que nós temos que ver, sabe, esses itens aí que eu coloquei. Eu acho que o futebol brasileiro, nós temos que procurar melhorar? Nós temos, mas não são só os treinadores que têm que procurar melhorar. Acho que todos os envolvidos têm que procurar melhorar. Eu acho que com isso ganha. Ganha o quê? Ganha o futebol brasileiro. Eu não acho que o treinador brasileiro, ele mereça receber toda essa carga de alguns insucessos, ou de algum insucesso numa Copa do Mundo, ou em algum campeonato brasileiro, campeonato estadual. E a gente vê isso aí, sabe, uns rótulos em cima de alguns treinadores brasileiros que fica muito difícil de você entender o porquê. Mas eu acho que é isso aí. No futebol, tudo estava virando moda, como aquela situação de um futebol moderno, que tem que começar a criação da jogada, a construção tem que começar lá com os goleiros, jogando com os pés. E hoje você já está vendo que a coisa não funciona tanto da maneira que achavam que ia funcionar, até porque o número de erros, de falhas de algumas equipes que acabam tomando até gols com bolas perdidas na sua grande área, na entrada da sua grande área, é um número muito grande. Já estão começando a repensar esse tipo de situação. Então, eu acho que tudo aqui no Brasil é isso. Vira moda e as pessoas vão copiando e, na realidade, só uma classe paga a conta. Só a classe de treinadores. Eu acho que precisa rever isso aí. Eu acho que se a gente colocar num baú aí todos os envolvidos em futebol e todos entenderem que todos precisam melhorar, todos precisam de uma reciclagem, eu acho que as coisas acabam melhorando para todos. Não, faz todo sentido. O Paulo ficou muito à vontade para falar, porque, para mim, o 7x1, especificamente, julho de 2014, marcou a minha vida. Eu perdi de 7x1 também. Eu, como imprensa, faço parte. Não foi o Filipão, não foram aqueles jogadores. O futebol brasileiro, a indústria, apanhou de 7 numa semifinal de Copa em casa. Eu passei a estudar, eu passei a refletir sobre várias coisas, sobre a minha prática, porque a imprensa, concordo com você, faz parte total dessa indústria toda. A gente forma opinião, o torcedor vai muito do que a imprensa fala. Dirigente ouve torcedor, então é uma coisa só. Então, concordo com você perfeitamente. Não foi o Filipão, não foram os técnicos, todos nós. Mas a imprensa também, e eu passei a estudar e buscar outros conhecimentos, porque eu vi que ali não dava mais... Ah, eu conheço de futebol e tal. Não, aquilo lá era num outro mundo, o mundo mudou. Ô, Paulo, eu tenho que se vai dizer rapidinho. Você fez o curso da CBF? O que você acha? Isso, eu fiz a licença A e a licença PRO. Eu acho que... Muito se fala, cada um tem opinião, opiniões contrárias, opiniões favoráveis. Eu acho que o curso da CBF, eu também tinha uma determinada opinião antes de fazê-lo. Depois de estar lá dentro, de conviver com grandes profissionais, de você trocar ideias sobre futebol, sobre forma de jogar, sobre forma de treinamentos, você vê que realmente é de grande valia, e eu acho que todo profissional de futebol tem que fazer. lógico que, às vezes, depende muito da condição financeira de A, B, C ou D, porque é um curso que, na realidade, ele acaba não atendendo a todos com relação à parte financeira, mas é um curso que é importante, você sai de lá com uma nova visão do futebol e com um certo aprendizado, que até o momento, às vezes, você não tinha esse aprendizado, não só na parte prática, mas também na parte teórica, na troca de ideias com grandes profissionais, e eu fiz a licença A e a licença PRO. Eu acho que é de grande valia e tem muita coisa boa, sim. Eu acho que nós temos que incentivar todos os profissionais a fazerem. Agora, nós sabemos que, muitas das vezes, alguns profissionais não estão num momento que financeiramente tenham condição de fazer. O que eu acho que poderia ter se, até se estudar, uma forma de poder atender a profissionais que, no momento, financeiramente, não conseguem fazer o curso, que são muitos, são muitos. Eu acho que é crítica, crítica não, um comentário a fazer é com relação a isso. Agora, com relação ao restante, num todo, eu acho que tira-se muito as coisas boas. Perfeito. Professor, para terminar, futuro. Dá para fazer, professor, o São Bento ter divisão nacional? É claro que você acredita sempre, mas como fazer? Porque o acesso agora é um ponto, você volta para uma Série A1 do São Bento em 2022, não tem calendário nacional, não tem nenhuma divisão, jogou A2 agora, subiu. O que você pensa? Dá para fazer de novo? Não dá? Mudou o São Bento? Mudou? Tem outros clubes? O que você pensa para você? Você continua no São Bento? Daqui para frente agora, professor? Olha, nós temos um compromisso até o final desse mês. O segundo semestre do clube, é um segundo semestre muito complicado. Só tem a Copa Paulista e uma Copa Paulista onde o clube, esse ano, não terá condições de fazer um investimento que possa montar um elenco para brigar pelo título ou pelo vice-campeonato para que você possa ter uma competição a nível nacional na próxima temporada. Então, isso aí, eu acho que o clube só vai poder pensar nisso a partir da participação no próximo Paulistão, onde você tenta uma permanência e tenta buscar um calendário nacional dentro do Campeonato Paulista. Então, eu acho que o clube já tem que começar a se planejar a partir do término da competição, da Série A2, que eu acho que o término da competição até já ocorreu com o principal objetivo alcançado que é o acesso. Tem os dois jogos do título, jogos muito importantes, sim, mas uma equipe como o São Bento no patamar que o São Bento retornou, ele não pode esperar para trabalhar, para planejar o próximo Paulistão a partir de novembro. Esse trabalho ele tem que começar fora de campo, já esboçando o planejamento a partir de agora. Então, quando chegar em novembro, você vai sair atrás de muitas outras agremiações, inclusive de interior, mas que tem um calendário nacional a oferecer para treinadores, para atletas, aí fica muito mais difícil para você até a montagem do próprio elenco. Hoje, após essas duas partidas, o elenco vai se desfazer, lógico que de repente você consegue numa conversa tentar segurar alguém de forma até verbal, mas o clube não tem condições de renovar um contrato com um atleta desse, aqueles que talvez interessariam com a Série 1. Então, acho que o clube tem que começar a se organizar, a se planejar a partir de agora. o Campeonato Paulista para equipes com a estrutura do São Bento, ele começa a partir do término da Série 2. Essa é a opinião que eu tenho, é o que eu vou colocar para eles numa reunião que nós temos agendada após o último jogo com a portuguesa, porque o Campeonato Paulista nós sabemos, ele é muito difícil. Mas você gostaria... Se você não tiver um bom início nas três, quatro, primeira rodada, você vai sofrer e de repente isso aí pode custar caro lá na décima segunda rodada. Não, e tem Copa do Mundo agora em novembro, não é, professor? Então, os times grandes vão parar e vão ter mais uma pré-temporada gigante o ano que vem, 2023. Mas você gostaria de continuar, professor? Você fica para 2023 ou ainda não sabe? Olha, o trabalho de continuidade sempre me agradou e muito, eu sempre gostei, até porque na maioria das vezes os bons resultados do trabalho que nós tivemos foram com o trabalho de continuidade, com sequência de trabalho. Agora, tudo vai depender daquilo que o clube poderá fazer. Ideias, eu tenho. Agora, precisamos saber se o clube vai ter a condição de colocar em prática as ideias que nós temos. Agora, caso não tenha essa condição, a partir do último jogo com a portuguesa, jogo de domingo, nós vamos estar livres no mercado e eu pretendo descansar uns 10, 15 dias aí, mais ou menos, e voltar logo a trabalhar o mais rápido possível. Claro, perfeito. Professor, muito obrigado, eu tenho um respeito incrível por você, respeito todos os professores de futebol, mas eu tenho um carinho, uma admiração pelo que você fez no São Bento, não é trivial, professor, o que você fez. Parabéns mesmo, esses acessos, as maneiras com que você consegue gerir os seus grupos, é muito acima da média, professor, é muito acima da média e os seus resultados falam por você, mas fica aqui te parabenizar, eu sei que você não precisa disso, mas eu passo de coração também, parabéns, professor, esse acesso específico para os outros, é incrível o que você consegue fazer, o seu trabalho, o seu jeitinho ali, com a sua cara, é muito bem feito. Parabéns, professor, muito obrigado pela entrevista e até a próxima, você merece. Obrigado, café, estamos à disposição sua, se você precisar, é só entrar em contato, um abração. Valeu, Paulo Roberto Santos, técnico do São Bento, obrigado, Paulo.